Ouro que me deram pra levar Pra dona Janaína que é sereia do mar Desde o outro lar que se pita Pra dona Janaína que é moça bonita O amor é moça bonita Café na cor, meu costume Com suco de laranja, mavão E aí, o amor é como você Com suco de laranja Tome cuidado, é pra pra me acordar Eu fumo tarde, sou minha companheira Da minha moça, da minha amizade A maldade, a capoeira É, é, a capoeira É, é, a capoeira É, é, a capoeira Que é moça bonita Que é moça bonita Meu azul, ovo de laranja A mão, ei, ei E o filho de cima da mesa Amanhã foi você Quando você começou a trabalhar Pode ser cuidado Que é da noite acordar Eu duro tarde A noite minha companheira Salve amor, salve amizade A mão, salve a capoeira É, é A minha